A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. Imitar a natureza, ou aquilo que é natural, para proporcionar melhorias para a vida do ser humano e para o meio ambiente. No primeiro episódio da nova série Inspiração da Natureza, você vai conhecer a biomimética. A técnica pode ser encontrada em diversas áreas, como, por exemplo, na saúde. A mestre e doutoranda em odontologia restauradora, Ana Beatriz Gomes, e o professor de odontologia, Guilherme Saavedra, explicam como é possível utilizar a biomimética no processo de restauração dos dentes. O que é essa ideia de biomimética? Nada mais é do que respeitar e também tentar reproduzir a biomecânica do dente natural. Então, se a gente for pensar no dente natural em si, o dente humano, a gente tem vários tecidos e várias estruturas diferentes, como esmalte, dentina, a junção amelodentinária também, a polpa e todos os tecidos de suporte. Então, quando a gente estiver diante de uma abordagem restauradora, a gente precisa tentar reproduzir a mecânica do tecido natural. Não existe melhor tecido do que o próprio dente natural do ser humano. Então, a gente consegue fazer não um transplante, mas remover um dente, por exemplo, um dente do sísio, um terceiro molar, que vai ser inutilizado e melhorar a morfologia desse dente e cimentar como se fosse uma prótese, uma coroa, e num outro paciente ou no mesmo paciente que, por acaso, venha a ter perdido o dente. A biomimética também vem sendo utilizada em prol do meio ambiente, como forma de tentar frear as mudanças climáticas e a destruição dos recursos naturais, causadas pela ação humana no planeta. Uma pioneira no assunto no Brasil é a nucleário, localizada no Rio de Janeiro. Um dos fundadores da startup, Pedro Ruttmann, explica em que consiste essa técnica. A biomimética era simplesmente uma mímese da natureza, então é você conseguir copiar ou emular mecanismos e organismos da natureza, estratégias da natureza também, e traduzir isso em projetos de design, projetos de arquitetura, projetos de engenharia. Então, um exemplo bem clássico, digamos assim, da biomimética é o velcro. O velcro foi desenvolvido a partir do carrapicho, daquela própria carrapicho que gruda na canela, gruda nos cachorros. Então, um inventor do velcro, ele olhou o cachorro dele cheio daquele carrapicho e começou a ver como aquilo ali estava funcionando. Em cima de um microscópio, ele viu que aquela estrutura poderia ser emulada sinteticamente, a partir de um polímero, e assim ele inventou aquela tecnologia. A empresa foi criada por Pedro e pelo irmão Bruno Ruttmann em 2018. Designers, os dois aprenderam desde criança a observar e entender a natureza por meio de questionamentos. Quando você está escalando, por exemplo, uma pedra e você começa a observar que tem uma microbiologia ali, tem bromélias, tem lagartos, orquídeas, plantas, cactos, plantas que conseguem sobreviver em um ambiente hostil, como um ambiente quente, seco de uma pedra, inclinado também, você começa a observar, mas o que essas plantas têm que as outras não têm, que elas conseguem sobreviver. A partir de uma seleção natural. A startup leva o nome de seu principal produto. O nucleário foi criado para tornar mais eficientes os processos de restauração florestal. A estrutura circular foi inspirada na bromélia. Conhecida pela capacidade de reter água, a planta é uma importante mantenedora de biodiversidade. E a bromélia é campeã na natureza em acumular água e também em atrair biodiversidade. Se você olha nas poças de água das folhas da bromélia, que elas sempre formam os seus cachos, sempre vai ter sapos, besouros, aranhas. E a gente está observando em campo que, mesmo em áreas bem degradadas, depois de algum tempo com o nucleário, estão aparecendo esses bichos, esses insetos. Então, a gente está vendo vários tipos de aranha. A gente está vendo algumas formigas que não são as formigas que são pragas, que são as formigas cortadeiras, mas são formigas que aeram o solo, como as formigas de lava-pé. Então, esse retorno à biodiversidade, ele é uma coisa que a gente já estava lá atrás, observando a bromélia e vendo como a gente poderia criar esse ambiente. E aí, nada melhor do que trazer água. Então, tendo água, traz umidade e a umidade traz biodiversidade. E onde tem água, tem vida. A estrutura é leve e reutilizável. O produto cria uma barreira que dificulta a aproximação de formigas cortadeiras. Também impede o crescimento de gramíneas invasoras e armazena água para períodos de estiagem. Tudo é feito a partir do momento em que a estrutura imita a Serra Pilheira, uma camada de restos de plantas e material orgânico vivo que serve como principal via de retorno de nutrientes para o solo. A Serra Pilheira é a primeira camada do solo que é formada de folhas mortas e que protege a terra do solo e aí faz com que os nutrientes aderem mais ao solo, faz com que quando cai uma chuva torrencial os nutrientes não sejam lavados, mantém a umidade e a temperatura do solo. E quando a gente está pensando em um projeto de restauração de área degradada, esse solo já está muito pobre, já está sem a Serra Pilheira. E a gente, quando põe o nucleário nesse local, o solo pobre, a gente está criando camadas do produto mesmo. E esse produto está emulando, fazendo como se fosse aquela folha morta. E é isso aí que está a biomimética, entendeu? A Bromélia e a Serra Pilheira não são os primeiros exemplos de biomimética. Os aviões e os trens bala foram criados a partir da observação dos pássaros. As grandes construções, como os edifícios futurísticos, foram pensados a partir da observação dos bicos das aves e até dos cupinzeiros, geradores de energia eólica foram criados a partir da observação das nadadeiras das baleias de Ubarte. A diferença é que ações como a da startup Fluminense foram feitas para atender não as necessidades dos seres humanos, mas sim da própria natureza. Natureza, que foi o centro das atenções em mais uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, na Escócia, em novembro de 2021. A escritora, jornalista e ambientalista Paula Saldanha, com mais de quatro décadas de trabalhos dedicados às questões ambientais, afirma que a natureza já faz o seu papel de ajudar a humanidade a manter os recursos naturais. Não tem sentido, por exemplo, a indústria de cimento incentivar a retirada de algas calcárias para produzir esse cimento. Não tem sentido todas as políticas de todos os países, seguindo essa norma do capitalismo selvagem, de acúmulo de capital, com prejuízo para as populações, para o povo, com prejuízo para o próprio ambiente. Eu não falo meio ambiente porque é plenagem, mas, enfim, para o próprio ambiente. Então, isso não faz sentido, isso tem que acabar. Então, como é que a natureza pode ajudar? A natureza já ajuda. O homem é que tem que parar de esgotar os recursos naturais. A jornalista acredita que ações como as da Conferência, que fez grandes países poluidores recuar em relação às emissões de gases do efeito estufa, podem ajudar a conter o aquecimento global, mas reconhece que os esforços ainda não são suficientes para mitigar esse avanço. Houve avanços, pelo menos a posição das grandes potências. Enfim, já está caminhando num sentido mais positivo, o que não tinha acontecido no Acordo de Paris. Então, é fundamental mudar totalmente as formas de produção na Terra. E o sistema, esse sistema de capitalismo selvagem, de produção a qualquer custo, de esgotamento dos recursos naturais a qualquer custo, de não limitação das emissões de gases de efeito estufa, não combina com o planeta e nem com a sobrevivência da própria humanidade. Dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira, por exemplo, ficou em mais de 13.200 quilômetros quadrados, no período de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, um aumento de 21,97% em relação à taxa de desmatamento do período anterior. Até 2030, este será um dos desafios do Brasil em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, até para que o país volte a ser uma referência mundial na questão ambiental. Já estamos descendo a ladeira. O impacto da ação humana sobre o planeta foi de uma forma tão voraz, por conta, como eu falei, do sistema do capitalismo selvagem, de acumulação de capital, de produção a qualquer custo, que o planeta não suporta, as regiões não suportam. Então, nós só chegaremos a 2030 com uma posição menos pior em termos de aquecimento global, por exemplo, e outros problemas de perda de água, de água potável, os mananciais, o Brasil tem feito verdadeiros crimes em termos de destruição dos mananciais por conta da entrada do agronegócio, das grandes lavouras de grãos tamponando nascentes na caixa d'água do Brasil, que é o Cerrado, região do Cerrado brasileiro, onde saem as grandes bacias hidrográficas. Isso é uma coisa, sim, criminosa. Se nós, no Brasil, voltarmos, mudarmos completamente a política, tivermos uma outra postura governamental e de ação, e voltarmos a trilhar o caminho da restauração ambiental, restauração das florestas, dos ecossistemas, não são só florestas, como eu falei, as nascentes, os rios, a restauração ambiental, não só pela não destruição, mas começando o plantio diversificado de novas florestas, de áreas agricultáveis que possam fixar carbono de forma consorciada, diversificada e respeitando a biodiversidade e as características das espécies nativas de cada região, na Amazônia, na Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, e vai por aí afora. Então, o Brasil ainda tem grandes áreas com essa possibilidade. Quem sabe nós teremos os jardins e as florestas do futuro aqui. Para Pedro Ruttmann, reflorestar áreas degradadas é fundamental para garantir a sobrevivência da humanidade. Para que isso aconteça, a bioinspiração pode se consolidar como uma nova maneira de olhar o mundo e torná-lo mais verde outra vez. O plantio de árvores é a principal estratégia natural para mitigar as mudanças climáticas, plantar árvores. Então, é de suma importância, mais do que nunca, para nós, seres humanos, em todo o mundo, plantar árvores, para a gente conseguir segurar essa aceleração das mudanças climáticas. Na próxima semana, você verá como esse assunto se conecta também ao esporte. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência. Juntos em Tom Maior.